Quando você vai adotar um cão, é muito importante se lembrar que existe um período de adaptação pelo qual tanto você quanto o cão vão ter de passar. Nesse período, o cachorro pode acabar chorando e latindo mais do que o habitual, e isso pode gerar alguns incômodos tanto para o dono do cão quanto para os vizinhos ao seu redor. Mas às vezes, esses vizinhos podem passar do limite ao não terem mínimo de empatia nem pelos donos e nem pelo cão adotado. Foi exatamente isso que aconteceu com Isabela. Isabela adotou um cãozinho de 3 meses de idade e o levou para morar com sua família. Eles trabalhavam durante a tarde e o cão ficava sozinho nesse meio tempo. Por ser filhote, ele começava a latir e chorar, o que acabou incomodando alguns vizinhos incompreensivos. Isso resultou em um abaixo-assinado para que Isabela se desfizesse do cão. Mas antes de que esse documento chegasse nas mãos dela, Isabela teve uma surpresa. Uma moradora do condomínio onde Isabela vivia ficou a par da situação e se ofereceu para tomar conta do cão enquanto ela não estivesse em casa. Fernanda, a vizinha caridosa, mandou uma carta para Isabela que dizia o seguinte, Boa tarde, soube que estão fazendo um abaixo-assinado reclamando de seu cachorrinho e fiquei profundamente indignada. Filhotes realmente choram no início e é muita intolerância pedirem que você se desfaça dele. Uma alternativa que encontrei é oferecer a minha casa para que ele fique nos dias que você for passar muito tempo fora. Meus irmãos estão quase sempre em casa, então tendo companhia, talvez ele chore menos. Tchau, tchau.